Me vejo a cara como meu Que me diz o sorrindo Me rosa os dias Que só foi o sorrudo Hoje tem São Paulo Vale da Anhangabaú E aí Regas Vou botar tudo pra dentro ali agora De manhã né É, de manhãzinha aí Hoje vai rolar na Anhangabaú E aqui Me diz que eu tente me sufocar Estamos aqui Anhangabaú Eu e meu baú Toca que foi um fest Eita porra Caralho Quase que derrubei Sozinho Tranquilo Tem um boletim meio sem trão Você come filho A gente vai estar como papai Vou empolgar né Rafael Caralho Da hora No centro da cidade No centro da cidade A gente teria Um companheiro É Chegou na prefeitura Aí chegou Vale do Anhangabaú Significa em Tupi Guarani Rio ou água de mau espírito E quando os bandeirantes Chegou Mataram todos os índios aqui Na pera do rio Aí agora o rio está embaixo da rua Escorro, rabo, sanzal Atrás do rio No rio do mau espírito Música 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 O que é isso? O que é isso?